Fala galera nerd, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô tranquilo demais. Vocês assistiram essa puta que o pariu, que série foda, The Last of Us, o primeiro episódio, o episódio que todo mundo chama de episódio piloto. Foi um sucesso, porque faz a sua cabeça fazer caralho, que série foda. Já nos trazem a introdução de Joey, da sua filha Alice, do seu irmão Tony, é uma série bem completa já. Já no primeiro episódio que a HBO Max nos trouxe, cara, eu sempre achei você, Pascal, a cara de Joey. Desde o comecinho, do comecinho, não é do comecinho, eu sempre achei. Mas velho, a série nos traz uma bela introdução para o início do, vamos dizer assim, o início do apocalipse, do ataque dos fungos, né? Nos traz uma introdução muito bem foda. Logo no começo daquela série, se você ainda não assistiu, assista, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, e chama mais um, chama mais dois, faz essa forcinha. Todo episódio de The Last of Us, estarei aqui comentando. Também vai ter podcast lá com o meu amigo Assis no enredo, falando sobre o enredo da série, e eu vou estar fazendo a minha crítica aqui no nosso canal. Sempre vai ter vídeo, vamos voltar com o vídeo com força total. Dicas de séries lá no nosso Instagram, no TikTok, no Twitter, tudo vai ter. a Karen mandando ver nos conteúdos no site, com as críticas, com o conteúdo de vídeo. Mas eu quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal. Dá essa forcinha. Mais a série. Vou dizer a você. Eu nunca vi um episódio completo perfeito. Perfeito, perfeito mesmo. Porque ele introduz, ele já começa explicando fungo, bactéria, o que é isso, o que é aquilo. Aí você fica, opa, o que é isso que vamos ver é por aí. Você pensa, o cara tá explicando no começo, isso não tem na série, não tem no game. Mas ele introduz a família do Joey, a filha, aquela introdução daquela galera lá próxima, o cara, tristeza, velho, você tá perto. A dor que ele sente na cena que aparece, a dor que você, o cara, deu vontade de chorar, eu quase choro com essa perda. Aí você vai introduzindo a, em 2003, antes do fungo, depois vai pra 20 anos que faz um salto, porra. Mas antes de ir pra 20 anos, volta pra cá, volta pra 2003. Que cena foi essa de fugir do apocalipse? Você indo pegando trilha, pegando isso, pegando... Parece um game. Só faltou, você aperta triângulo, aperta quadrado, bola, ou R1, R2 pra você escolher pra onde você vai. Só faltou isso pra ser um game. Eles estão respeitando muito o game. A cena que eles fogem, que tem destruição. Porra, tem um avião caindo, velho. Isso que é fim do apocalipse. Não é o residentezinho que fez aquela bosta. Não é o outro residente que tentou copiar o game, mas fez uma cagada. Esse é a verdadeira essência do game. No primeiro episódio, cara, perfeito. Muito perfeito, muito foda. Vamos esperar os próximos episódios. Eu vou estar comentando aqui cada episódio. Mas nesse primeiro, uma hora e vinte gostosa de assistir. Você vai, caramba. Você fica aqui uma hora e vinte com o olho vidrado na tela. Aí, TBO acertou. E uma colocação, assim, o showrunner dessa série de TBO, o primeiro diretor desse episódio, ele simplesmente é diretor de um super-herói que é aquele libélula. Tá vendo? Às vezes a gente precisa fazer um filme ruim pra fazer um episódio foda como esse, tá ligado? Então, ele tá muito perfeito. Quando você vê a introdução, vinte anos após, você vê toda a destruição, todo o caos, toda a pós-pandemia de destruição. O que aconteceu, você vê, caramba. É o game, velho. É o game, caralho. A introdução dos monstros, das bactérias. Tem uma cena lá, eu não vou dar spoilers. Eu tô tentando ao máximo me segurar do spoiler. Mas eu acendo aqui, eles estão num prédio, o Joe e a Jesse, que no game você não sabe se eles são namorados. Fica aquela coisa ambígua lá, colocada. E aí, também ficam numa ambiguidez, você não sabe o que eles são. E aí, ela aparece um... Tem um cara colado na parede que você vê, caralho, que perfeição. Que direção de arte. A trilha sonora tá gostosa de ver. Cara, tá perfeito. É 96% de Rotate to Mate. E eu, como um nerd tatuador, eu adorei. A minha cabeça fez... Caiu de chão, velho. Porque logo assim que lançaram The Last of Us, eu joguei no Play 3. Play 3, velho. E lembro muita coisa assim, não joguei o 2, porque eu sou pobre. Hells Mortar, eu não tenho PS5. Mas eu gostei bastante do que eu vi. Eu consegui me ver dentro do game, me ver naquelas cenas. Só faltou pegar o controle e dizer, faça isso, pelo amor de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Crítica rápida pra sair já. Pei bofe. Se você ainda não assistiu o episódio, assista. Você precisa ver o quanto é foda esse episódio. O quanto é foda, o quanto tá fantástico. Certo, gente? Quero agradecer a vocês. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Compartilhe com o geral e segue a gente aqui no YouTube. O YouTube precisa de vocês. Eu preciso que vocês convidem alguém pra assistir esse vídeo. Valeu, galera nerd. Que a força esteja com vocês. Fui. E aí Tchau. Tchau. Tchau.